E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia agora que chegou pela manhã, aonde Cleo Pires e o marido, a morte chega na casa deles e famosos lamentam. Vejam só, a atriz e cantora Cleo Pires é bastante ativa na internet. Ela frequentemente compartilha momentos de sua vida profissional e pessoal com seus seguidores. Bom, nessa semana, a famosa deu uma triste notícia aos seus fãs através de uma de suas redes sociais. Por meio de seu perfil no Instagram, Cleo Pires, que agora se identifica apenas como Cleo, comunicou aos seus mais de 18 milhões de seguidores sobre a partida de alguém muito querido de sua casa, um cãozinho de estimação. Já nas redes sociais, Cleo compartilhou um vídeo no qual apareceu brincando com o cachorro, a quem ela e o marido deram o nome de Shiva. Na legenda da publicação, a artista escreveu, mamãe te ama para sempre. Já o marido de Cleo, o empresário Leandro de Luca, com quem a filha de Fábio Júnior se casou em julho deste ano, também comoveu as redes sociais ao desabafar sobre o falecimento de seu animalzinho de estimação. Olha só, hoje o meu amigão virou uma estrelinha. Difícil digerir esse momento. A gente te amava muito, caninha. Queria agradecer a todo o suporte que deram nesse período. Vocês são demais. Obrigado, Shiva. Postou o Leandro em seu Instagram, emocionando os seguidores. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.